É agora, é agora, começou um novo tempo de respeito e esperança e de desenvolvimento De retomar nosso orgulho, nossa jacobinidade Reconstruir o futuro, nosso amor, nossa cidade, compromisso e trabalho Tivemos a oportunidade hoje de oficializar a inauguração da Praça da Bíblia Uma praça que foi revitalizada, ela foi construída pelo ex-prefeito Manoel Inácio Atendendo um pedido do Gésias, que todo mundo conhece E quantas vezes já viu ele orando aqui nesse espaço E a gente espera que esse espaço continue sendo utilizado, dentre outras coisas Mas também com esse espaço de reflexão Que a gente possa ter oportunidade de, contando com o apoio de todos os pastores De todas as igrejas evangélicas, da igreja católica Poder construir essa jacobina melhor Com essa paz que a gente procura transmitir E com essa presença de Deus em nossa gestão A gente vai poder, aos poucos, construir essa jacobina melhor que todos nós queremos Ainda no Rio de Janeiro, eu senti esse desejo de, ao voltar para a minha cidade Ter a possibilidade e a condição de fazer aquilo Render a Deus a minha gratidão através de um monumento à Bíblia Quando eu vi um movimento aqui neste local de reforma Aí eu me informei, era o doutor Manoel, que era o prefeito Conversei com ele E aí vimos a possibilidade Então nós fizemos uma baixa assinada E conseguimos levantar muitas assinaturas Pedindo para que essa praça fosse praça da Bíblia Pois o meu interesse não era apenas um monumento Mas também a praça E agora, nessa nova reforma Que ficou muito bonito Glória a Deus por isso É com muita satisfação, meus caros conterrâneos, amigos É que eu estou aqui participando da inauguração Ou reinauguração dessa praça O gestor público tem que dar um comprometimento empresarial Na coisa pública Realizar Quanto mais se realiza, mais gera emprego Quanto mais emprego, mais consumo Mais consumo, mais impostos E os impostos revertendo o benefício de Jacobino Através de praças, através de saneamento, saúde, educação, etc É isso que eu vejo Então isso me anima e me estimula a falar da parte religiosa e social Que a gente deve ter, como homens públicos Compromisso com a sociedade e com Deus Prefeitura Municipal de Jacobina Compromisso e trabalho Agradecer Straiss Agradecimentos